Muito obrigada. Vamos ler a Bíblia, Êxodo capítulo 12, versículo 1. Se vocês acharam, Êxodo capítulo 12, versículo 1, eu vou ler. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer por aí. Calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pois asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã queimá-lo eis. Desta maneira o comereis, lombos singidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Com comelo eis, a pressa é Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto perpétuo. Nós lemos até aqui. Olá, pessoal. As pessoas pensam que a vida espiritual é muito difícil. É muito difícil. Não é qualquer um que pode ter vida espiritual. A vida espiritual pode parecer difícil, mas se você distinguir exatamente o pensamento de Deus e o pensamento do homem, ela é muito diferente. Se você souber distinguir isso, ela se torna muito fácil. Então, as pessoas têm a sua experiência através dessas coisas. Elas sabem muitas coisas e elas têm muitas das suas teorias. E a maioria delas a gente ganha na nossa vida, na nossa experiência. Então, tem muitas dessas coisas. Mas, vivendo até agora a nossa vida e o mundo de Deus é muito diferente. Se a gente descobrir isso exatamente, então a vida espiritual se torna muito fácil. E segundo, o Deus que trabalha dentro de nós, se Ele se tornar vago, então se torna difícil de a gente perceber a Deus. Mas o Deus que trabalha dentro de nós, se a gente tiver certeza sobre Ele, a vida espiritual se torna muito fácil e abençoada. Eu li o livro de João. No livro de João, dois tipos de corações trabalham fortemente. Em João capítulo 2, Jesus Cristo participou das bodas de Cana da Galileia, mas faltou vinho. E a mãe de Jesus, a Maria, falou para os serventes. Se a gente trocar um pouco a palavra, a gente pode falar como? Ah, independente de como você sente, independente de como você enxerga, independente disso tudo, você somente segue a palavra dEle. É uma palavra simples que a gente pode resumir dessa forma. Então, independente de como eu penso, independente de como eu enxergo, independente de como eu queira fazer, se eu puder apagar tudo isso e somente aceitar a palavra dEle, então a palavra espiritual se torna muito fácil e abençoada. Se torna muito fácil e abençoada. Na Bíblia, eu, quando estava sofrendo por muito tempo por causa da úlcera, eu estava pensando, ah, eu estou com úlcera, né? Mas como eu estava com muita dor, teve uma vez que eu orei de verdade diante de Deus. Deus, eu estou com muita dor no estômago. Com essa dor, eu não vou conseguir aguentar esse verão. Deus, por favor, cure o meu estômago. Eu orei zelosamente diante de Deus. Eu estava orando diante de Deus e eu falei amém. Mas dentro do meu coração, Deus estava falando o quê? Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, tudo quanto em oração pedir, descreide que recebeste e assim será convosco. Então, essa palavra em si é muito fácil. Ah, se eu orar e acreditar que isso vai acontecer, então vai acontecer assim. Então, outra coisa pode ser difícil. Mas é muito fácil acreditar conforme está falando aqui. Ah, então, eu vou acreditar que meu estômago já está todo curado. Então, eu estava passando por essa dificuldade. Se eu acreditar que meu estômago já está curado, então eu posso tomar café, posso comer kimchi. Mas só de comer... Mingau, eu já tinha... Eu já ficava com diarreia. E o médico falava para mim, olha, se o senhor continua assim, o senhor vai morrer porque você está com o estômago muito fino. Os médicos falavam assim, sempre falavam assim, né? E escutando isso, eu comi kimchi, realmente não tem nem como falar que eu não podia comer. E naquele dia de madrugada... Então, é só acreditar que eu já estou curado, né? Mas se eu comer e eu morrer? Aí eu olhei. Nossa, o que está escrito na Bíblia? Tudo quanto em oração pedir, ele diz, crede que recebeste, assim será convosco. Então, as pessoas... Porque elas não pensam exatamente na Bíblia, elas pensam vagamente. A Bíblia, ela fala exatamente o quê? Tudo quanto em oração pedir, diz, crede que recebeste, assim será convosco. Porque ela fala exatamente... Eu orei diante de Deus que ele curasse a minha barriga. Então, eu pude perceber exatamente que Deus estava... Deus estava falando comigo, né? Então, quando surge o problema... Se eu acreditar que eu realmente fui curado, então eu tinha que comer kimchi. Mas eu pensava, nossa, se eu comer kimchi, eu vou morrer, meu estômago vai estourar. Então, o problema... Se eu acreditar, ia ser bom, né? Porque daí meu estômago ia ser curado. Mas se eu não acredito direito... E aí eu como kimchi, meu estômago estoura. Quem é que vai fazer o funeral por mim? E só tinha os meus filhos, eu ia deixar os meus filhos, né? E aí o meu coração estava hesitando sobre isso. Então, eu tenho... Mas eu tenho que acreditar na Bíblia. Então, eu tenho que acreditar na Bíblia, mas muitos pensamentos me impediam... Faziam e me impediam de acreditar essa palavra. E se eu não tiver fé? Então, eu não vou poder nem glorificar Deus. Ah, o meu pastor falou que tinha fé, e aí ele comeu kimchi e morreu com o estômago estourado. Nossa, quando a gente fica em tentação, o nosso pensamento surge de vários pensamentos estranhos. Então, qual que era o erro? Ai, não devia ter orado. Ai, devia ter... Sido curado com remédio. Então, eu não conseguia nem fazer isso, nem aquilo. E aí eu pensei friamente. Ai, eu já li mais cem vezes, né? Ontem alguém falou que já leu mais de quinhentas vezes. É mentira isso, né? Tá, mas eu li bastante. Até eu já tinha chego até a decorar. Realmente, eu orei e eu acreditei. Mas e se eu não for curado? O que vai acontecer? Se não for curado, o que vai acontecer? Hein? Se não for curado, o que vai acontecer? Eu vou morrer? Ah, se eu morrer, acabou. Mas o problema é que a Bíblia vai ser mentirosa. Quem é que vai acreditar nessa Bíblia? Quem é que vai acreditar? Pessoal, a Bíblia nunca mentiu. E mesmo tendo cumprido tudo, a gente ainda duvida dela. A Bíblia está falando exatamente. Mas se eu acreditei e morri, quem é que vai acreditar nela? Então, Deus. Então, se eu acreditar assim, quem é que vai acreditar em Deus? Então, eu pensei, ah, Deus não vai fazer isso. Então, quando surgiu um problema, sim. Se eu acreditar exatamente, vai dar. Porque está escrito assim na Bíblia. Mas você pode acreditar exatamente? O que é acreditar exatamente? Então, Satanás estava colocando essa dúvida no meu coração. Ah, Senhor, ah, é só eu ser curado tomando remédio. Então, eu fiquei com muita vergonha de ser pastor e não acreditar nessa palavra. E assim eu decidi acreditar. Tá, eu vou acreditar. Senhor meu Deus, por favor, cure a minha barriga. Eu orei, então meu estômago está curado. Eu acreditei. Então, eu vou comer kimchi. Eu não vou morrer de jeito nenhum. Porque Deus falou que eu já estou curado. Sem olhar para a minha imagem, eu acreditei na palavra de Deus. Quando eu olho para a minha imagem, eu nunca vou poder acreditar. Porque minha imagem é assim. Mas a palavra, ela é vaga? Não, porque a palavra é exata, mesmo acreditando de uma forma vaga, mas a palavra de Deus, ela vai acontecer exatamente. Amém? Então, vocês muitas coisas não acreditaram exatamente e deixaram, né? Vagamente. Porque eu não tenho... Porque vocês não têm certeza, então vocês respondem vagamente, né? Respondam exatamente. Eu não, mesmo eu não fazendo bem, mas porque a palavra de Deus, ela é exata. Independente de como eu acredito, acredite de forma ao contrário, certo, recomendo bala ou não. Então, conforme a promessa, vai acontecer. Então, naquele dia, eu comi kimchi, comi, tomei sopa de soja. Desculpa falar isso, mas assim que eu larguei a colher, eu comecei a fazer diarreia. E aí, sentado, eu estava com dor de barriga. Eu estava sentado ali. E de novo, surgiu uma briga no meu coração. Satanás me procurou até lá no banheiro. Ele me procurou sem bater na porta. E aí, eu comecei a brigar com Satanás. Viu? Você não tem fé, então morre, morre. Mas eu acreditei exatamente. Ah, não, eu já estou curado. Mas Satanás, por último, ele colocou que dúvida. Ah, você acreditou? Então, por que você está com diarreia? Isso daí é ser curado? Isso daí é ser curado? Quando a gente olha, pela teoria, eu não fui curado, né? Se eu estou com diarreia, eu não estou curado. Então, Satanás estava me atacando dessa forma. Mas, sabe o que é exato na palavra de Deus? Nós somos muito diferentes do mundo. Com certeza. A filha de Jairo morreu. Ela parou os batimentos. Ela estava ficando dura, né? Para a gente, isso é morte. Mas Jesus Cristo falou que ela está dormindo. Então, não o que eu sei com o meu pensamento, com a minha teoria. Eu decidi jogar tudo isso fora e acreditar somente na palavra de Jesus. Com certeza. Com certeza. A filha de Jairo estava dormindo, mas Jesus estava morta, mas Jesus falou que estava dormindo. O Lázaro, ele estava morto, mas Jesus falou que estava indo acordar o Jairo, que Lázaro estava dormindo. Então, está escrito o que na Bíblia? Eu tenho que ver isso como, eu estou curado. Está doendo, mas eu estou curado. Não só aqui na Coreia, mas no mundo inteiro. Todo mundo sabe disso, né? Que o pastor Oxupar, que fala o quê? Está doendo, mas eu estou curado. Certo? Para as pessoas do mundo, se está doendo, não está curado, não é? Se está doendo, não está curado. Mas se a palavra de Deus falou que eu estou curado, então eu estou curado. É só você crer assim. Por quê? Jesus Cristo falou assim. Entenderam? Então, sabe o que é legal no livro de João? Jesus Cristo foi para as bodas de Canadá Galiléia. E Maria falou o quê para os cervejantes? Fazer tudo o que ele vos disser. Então, vocês. Quando vocês nasceram. Vocês são, vocês como, vocês não são como vocês nasceram. Vocês mudaram. Por quê? Como vocês mudaram? Sabe o que mudou? Vocês comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente não sabia distinguir o bem e do mal. Antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva, eles estavam nus, mas não tinham vergonha, não é? É, a gente ficava diante da mãe. Mas a gente não tinha vergonha. Mesmo o homem ficando no diante da mulher, não tinha vergonha, né? Andava normal. Mas agora o ser humano não consegue fazer isso. Por quê? Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal falou que isso daí é uma vergonha. Né? Então, antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A gente não precisava desse tipo de julgamento. Porque a gente simplesmente seguia a Deus. Mas depois que a gente comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Surgiu o nosso julgamento. Isso é vergonhoso. Isso não é. Isso daqui é certo. Isso aqui é errado. Isso aqui é limpo. Isso aqui é sujo. Isso daqui é proveitoso ou não. Então, o fruto do conhecimento do bem e do mal nos ensinou isso. E comendo desse fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse mundo que esse fruto nos ensinou. Isso daí entra em atrito com o mundo, com a palavra de Deus. Quando a gente vê na Bíblia. Está escrito que tudo quanto em oração pedido, esse crente recebesse a sincera convosco. Então, se eu acreditar que eu fui curado, então eu já estou curado. Mas porque eu estou com o diarreio e está doendo. Toda a minha experiência, tudo que eu vi até agora, eu não estou curado. Não é? Então, a minha experiência de até agora é assim. Mas Jesus Cristo falou o quê? Está curado. Então, mas eu estou com dor. Estou com o diarreio. Mas Jesus falou que eu estou curado. Então, você está certo ou Jesus está certo? Então, você quer seguir o quê? Então, se você souber distinguir isso, então sua vida espiritual vai se tornar muito fácil. Mas porque você não sabe isso que você tem dificuldade na vida espiritual. Os irmãos, eu vi quando eles, alguns deles ficando com câncer. E eles queriam que eu orasse e eu com a palavra, eu fazia comunhão com eles. Mas as pessoas que têm câncer, conforme essa palavra, quando eu falo para elas, acredita que você está curado. Então, elas acreditam. Mas o nosso coração não segue a palavra de Deus. Segue o quê? A situação. Porque está com dor. Então, no nosso coração, acontecendo essas situações. Então, dentro do coração de todas as pessoas. Então, essas coisas trabalham. Então, se eu estou com dor, então não é que eu estou curado. Se está doendo, não estou curado. Então, a Bíblia só fala assim. Que é para você acreditar. E se você acreditar, você vai ser curado. Então, eu não posso comer kimchi. Então, está doendo, então eu não posso comer. Então, Satanás vai enganando dessa forma. Pouco a pouco. Satanás vai decidindo o seu coração para um lado, que combina um pouco mais com o seu coração. Então, a maioria das pessoas que querem seguir pela fé, aquilo que nem é fé, aquilo que nem é palavra de Deus. Então, elas ficam assim no meio do caminho. E são enganadas. Então, para esses irmãos e irmãs, um dia fazendo comunhão, quando eu falo da exata vida espiritual, independente de quem seja, quando tem a exata fé, Deus, com certeza, eu vi Deus trabalhando nessa pessoa. Então, nós vivemos hoje, êxodo capítulo 12, sobre o povo de Israel saindo do Egito. Então, tem dois mundos entrando em atrito fortemente. Primeiro, é o espírito desse mundo. O faraó está querendo utilizar o povo de Israel como escravo. Mas Deus, que é um espírito que não enxerga com os olhos. Então, ele está segurando esse forte povo de Israel, mas Deus queria tirar esse povo. Então, a primeira coisa que Deus entrou em atrito, primeiro, era o Moisés que não estava aceitando a palavra de Deus. Deus falou para Moisés, eu vou te mandar para o faraó, e você salva o meu povo de Israel ali do Egito. Deus, isso não faz sentido. Quem sou eu para salvar o povo de Israel do Egito? Quem sou eu, Senhor Deus? Então, tudo bem, é bom acreditar em Deus. Mas, a palavra que Deus fala não combina comigo, é muito diferente. A gente não quer saber exatamente a palavra de Deus. A gente cria um novo mundo, onde a gente acredita na palavra de Deus de uma forma vaga. Hoje em dia, muitas igrejas fazem a palavra de Deus, elas mudam para que a gente acredite na palavra de Deus, e no mundo também, assim, de uma forma mundana, a gente acredita na palavra de Deus. Tem muitas igrejas assim. E muitas igrejas são, muitas pessoas são arrastadas dessa forma. Mas, na nossa igreja, qual é o problema? Se você quiser ter vida espiritual, você quer seguir a palavra de Deus. É bom aceitar a bênção, é bom aceitar a graça, mas porque a palavra que nós escutamos não combina com o nosso pensamento. As pessoas que não têm a vida espiritual exata, ela recebe salvação, mas segue o mundo do pensamento, o mundo da carne. Vocês, por acaso, não estão vivendo dessa forma? Receberam salvação, mas fluem para o lado da carne, não conseguem se encontrar com as pessoas, para pregar. Ah, eu só vou para o culto de domingo, ah, eu só vou fingir que vou limpar a igreja, ah, eu só quero viver assim de uma forma, é, mais ou menos, né, parecida. Vocês não querem viver assim? Então, mas quando a gente vê na Bíblia, o que está escrito na Bíblia? A Maria falou para os serventes, fazer tudo o que Ele vos disser. Por quê? Essa palavra, fazer tudo o que Ele vos disser, quer dizer o quê? Não faz conforme o seu pensamento, independente de como você enxergar. Combinando ou não com o seu pensamento, aceite a palavra de Jesus, não é isso? Isso daí não é uma coisa fácil. Se combina, você quer seguir. Se não combina, você não quer seguir, não é verdade? Então, se a palavra de Jesus combinasse com o seu pensamento, ia ser tão bom. Mas o que a Bíblia diz exatamente? Agora, levai ao mestre... Ele colocou a água na talha de pedra, e agora, o que Ele falou? Agora, levai ao mestre Sala. Quando falou para levar para o mestre Sala, mas isso é água, isso é vinho, isso daqui é água, como eles estão pedindo vinho, como é que a gente vai poder levar a água para eles? Eu não posso fazer nada de errado. Então, surgem muitos pensamentos. Então, o que a Maria falou? Fazei tudo o que Ele vos disser. O que quer dizer essa palavra? Com o seu pensamento, você não pode seguir a palavra de Jesus. Com o seu pensamento, você não pode seguir a Jesus. você tem que jogar fora o seu pensamento. Fazei tudo o que Ele vos disser. É a mesma palavra. Não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Entende o que eu estou querendo falar? Se você não precisa comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, você não precisa pensar, você só seguir a palavra de Deus. fazer tudo o que Ele vos disser. É o quê? Você somente segue o que Ele está falando. Porque o nosso pensamento veio através de Satanás. Então, a gente somente vai poder viver fluindo pelo lado de Satanás. Então, os serventes não seguiram a palavra, o seu pensamento, mas seguiram a palavra de Jesus Cristo. Por isso que puderam receber, ser glorificados. Nicodemus falou com Jesus. Falou com Nicodemus em João, capítulo 3. Se não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Como assim nascer de novo? Tem que entrar na barriga da minha mãe de novo para nascer? Então, o Jesus Cristo falou para aquele judeu, o Nicodemus. Porque ele pensou que ele era certo, era o bom. Ele não podia aceitar a palavra de Jesus Cristo. Depois que Jesus Cristo morreu, ele passou óleo no corpo de Jesus Cristo, bálsamo. E depois, a mulher samaritana, Jesus se encontrou com a mulher samaritana. E Jesus falou o quê? Aquele que tomar dessa água não o tornará a ter sede, porque eu joarei a água viva dentro dela. Então, nós, seres humanos, jamais poderemos compreender essa palavra. Dentro do corpo das pessoas, tem a água que elas precisam. Se faltar essa água, ela quer beber água, ela quer... Ela tem os seus sintomas, né? Quando a gente está com sede. A gente tem que beber água, a gente tem que beber água. E quando a água entra no corpo, a gente estira por suor. Aí, a gente urina também. E depois que sai, tem que preencher de novo. Então, tem que tomar água. Então, na nossa teoria, é assim. Mas Jesus falou o quê? Aquele que beber dessa água não tornará a ter sede. Aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas quem beber d'água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas para você aceitar essa palavra, se você voltar para aquele estado de que você não comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, então você pode aceitar essa palavra. Mas comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, você tem aquele conceito do que é bom, do que é mal. Eu tenho o meu conceito, a minha experiência, então eu não tenho como aceitar essa palavra. Para eu aceitar essa palavra, eu tenho que abandonar o meu pensamento, eu tenho que vomitar aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E assim, eu tenho que voltar para aquele estado de aceitar a palavra de Jesus. Então, essa palavra não combinou com a mulher samaritana, mas ela pode trocar o seu coração e pode ganhar o coração de Jesus. Em João capítulo 5, fala sobre o enfermo havia 38 anos. O enfermo havia 38 anos, se Jesus tivesse curado ele e depois falasse para andar, mesmo que Jesus não falasse nada, ele sairia correndo. Mas porque sem ter a perna curada ainda. E Jesus falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, por último, Jesus perguntou, você quer seguir seu pensamento ou quer seguir a palavra de Jesus? Se você quer seguir a palavra de Jesus, você somente jogando fora seu pensamento pode seguir a palavra de Jesus, mas a pessoa que não joga o seu pensamento fora... Então, no momento em que a pessoa joga fora o seu pensamento, ela pode aceitar a palavra de Jesus e, desde então, Jesus trabalha. Então, a célula fica assim, mexendo, né? Então, se você mexe, fica mexendo na célula e você vira, aí coloca o DNA. Aí, se você coloca o DNA de outra pessoa nessa célula... Então, depois a célula, ela começa a ver aí, depois ela começa a se multiplicar. E depois, esse DNA... Ela não vai se dividir conforme o DNA que tinha antes, mas com esse DNA novo, ela vai começar a sofrer a mitose. Então, se você mexer essa célula e tirar o DNA que tinha e colocar o DNA de Jesus Cristo, então, você vai se tornar como Jesus Cristo. Estão entendendo o que eu quero falar? Então, no seu coração, você também tem o DNA. O DNA não do mundo carnal, mas do mundo espiritual, do coração. Então, quando o ser humano é feito, ele vai sofrendo a multiplicação, né? Então, vai 2, 4, 16, 32, e vai continuamente assim multiplicando, né? Então, com a nova, com o novo DNA é que vai sofrendo essa multiplicação de células. Mas se você quiser trocar... Se você tirar a célula e colocar um novo DNA, então, é assim que vai trocar, né? Então, você vai tirando o seu pensamento, vai esvaziando o seu pensamento. Se você colocar assim o coração de Jesus Cristo, então, o coração de Jesus Cristo vai começar a estar dentro dessa pessoa. Então, você vai se transformar em uma nova pessoa. Então, vai ser muito bom para essa pessoa aceitar a palavra. Então, em João, capítulo 6, Felipe falou, não lhes bastariam 200 denários. Mas o André falou o quê? Eis aqui um menino, ele tem dois pães de cevada e... cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas isso dá para tanta gente, mas se isso ficar na mão de Jesus, vai dar. No meu pensamento, não dá. Não, o André, ele é muito ignorante. Como? Se ele tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, isso dá para Jesus. Então, o mundo diz que não faz sentido. Mas isso é muito maior, muito melhor do que o método humano. Então, até 1962, eu vivi com o meu coração, com o meu pensamento, o meu plano, a minha vontade, o meu desejo. E naquele tempo, parecia que eu era inteligente, estava tudo dando certo. Em 1962, a partir do mês de maio até o mês de outubro, realmente, naquele tempo, eu fracassei em tudo na minha vida. Ah, eu sou inteligente, eu sou bom. Mas, nada do que eu fazia dava certo. E, pela primeira vez, eu percebi o quê? Ah, eu estou errado. Ah, minha teoria está errada. Ah, minha palavra está errada. Eu pude descobrir isso. Por quê? Eu pensei que se eu fizesse certo, eu ia dar certo. Eu pensei que tudo que eu fizesse, eu ia conseguir. Mas, eu pude descobrir o quê naquele tempo? Ah, tudo aquilo que eu faço seguindo o meu pensamento, dá errado. Desde então, eu não podia mais confiar em mim mesmo. Eu decidi não acreditar mais em mim mesmo. Eu não acreditar em mim mesmo, é como se tirasse o meu DNA. Aquele pensamento, eu tirando aquele pensamento que surgia dentro de mim. Eu comecei a acreditar na palavra de Jesus que não fazia sentido. Então, quando Jesus falou para a filha de Jairo, aquela que tinha morrido, quem tem o seu próprio DNA, ah, ele não está, ela não está dormindo, ela está morta, ele está louco. Olha ali, o corpo dela está duro. Não está viva, está morta. Mas, Jesus falou o quê? Quando acordou aquela filha de Jairo, ela estava o quê? Dormindo, não morta. Ó, viu? Ela, a filha de Jairo, está morta ou está viva? Até antes de viver, estava viva. Depois que morreu, que está morta, né? Viu? A minha palavra está certa ou o seu pensamento está certo? Jesus Cristo deseja colocar esse traço exatamente no nosso coração. E depois, quando Jesus Cristo, ele colocou o dilúvio de Noé, ele não o separou por pessoa boazinha, ou que matou, que roubou, não é esse tipo de divisão que ele fez. Você quer seguir o seu pensamento ou você quer acreditar na minha palavra? Então, hoje também, se você souber exatamente distinguir essa palavra de Deus, Então, a palavra de vida espiritual se torna muito fácil. Mas, porque você tem uma vida espiritual vaga, parece que não vai dar certo, por isso fica meio vago. E assim, quando tem oportunidade, Satanás, ele vai arrastando cada um de vocês para a carne. E você não consegue mais seguir a vida espiritual, e você vai seguindo a carne. Então, Satanás vai fazendo isso com cada um de vocês. No começo, vocês tinham felicidade pela salvação, tinham alegria e gratidão. Mas, pouco a pouco, ele vai matando esse coração. Ah, eu orei, mas teve coisa que ele nem respondeu. Tem coisa que eu não consigo acreditar. Não é? Essa vez, a gente estava fazendo um programa de TV. Então, as pessoas, escutando a minha pregação, elas mandam pergunta. E aí, a pessoa faz eu responder essas perguntas. Não tem problema comer carne de porco, não. E um homem perguntou. A minha esposa, ela me largou e foi com outro homem. Então, as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Então, se eu acredito, como eu sei, como as pessoas sem acreditar até agora, eu tenho que responder de uma forma. Mas, como eu sei o que está escrito na Bíblia, então, as pessoas perguntam porque querem saber. Nesse curto tempo, Satanás, as pessoas dizem o quê? Você pode responder de uma forma errada e as pessoas podem ter um mal entendido sobre você. Tem muitas pessoas, às vezes, que falam que a nossa igreja é herege. Elas não sabem de nada da nossa igreja. Sabe o quê que mais fica deixando esse mundo perdido? Porque as pessoas não gostam de pensar. Elas só pensam de um lado. E elas seguem esse caminho. E elas só falam que isso está certo. E elas não querem nem escutar o que as outras pessoas estão dizendo. Então, são esses tipos de pessoas que estão criando problema no mundo. E só elas acham que estão corretas. Então, esse pensamento que eu estou tendo, será que está certo ou não? Ela tinha que conferir, mas elas não querem conferir. Então, são pessoas que seguem só por um lado do pensamento. E essas pessoas estão criando problemas e dificuldades nesse mundo. Há um tempo atrás, eles pegaram um assassino. Esse criminoso... Onde acharam o defunto, Calcularam quando ela morreu. E quando a polícia viu, Esse homem pegou essa mulher ocidental. Sem carro, ia ser difícil pegar essa mulher. Então, eles procuraram pelas câmeras da rua. E pesquisaram por vários lugares por onde esse carro ia ter passado. Primeiro, pesquisaram o quê? Se for um homem. Se for um homem que dirigiu. Mas... Começaram a pesquisar por mulheres. Pesquisaram pelas mulheres. E essa mulher falou que ela não tinha carro. Mas o filho comprou o carro no nome dela. E quando pesquisaram por esse menino, por esse homem, Aquele homem falou que naquele dia ele não saiu. Com certeza, a câmera pegou aquele menino na foto. E no dia seguinte, ele queimou o carro. Aí descobriram que ele era um criminoso. E ele foi pego como assassino da mulher. Mas o que é importante? Eu vi lá na prisão muitos prisioneiros. Mas sabe por que eles vão para a prisão? Porque eles só pensam por um lado. Se eu fizer assim, eu não vou ser pego. Ele cometeu o pecado e foi preso, não é? Mas sabe o que ele pensou na prisão? Ah, por que eu fui preso? Ah, porque eu deixei minha digital. Ah, eu deixei minha digital, né? Se eu usar luva, eu não vou ser pego. Eles pensam assim. E depois, a próxima vez que eu cometer um crime, Eu não vou deixar minha digital. Não é porque deixa... Ele pensou como? Se eu não deixar minha digital, eu não vou ser pego. Então, mas como é um criminoso, Ele sente aquele medo e ele foge, Deixando a digital sem lembrar. Ah, é por causa disso eu fui pego essa vez. Ah, se eu fizer de outro jeito, eu não vou ser pego. Ele, É muita probabilidade se ele... Se ele deixar sua digital, vai ser pego mais fácil. Mas eles pensam como? Ah, se eu não deixar minha digital, não vou ser pego. Mas ele pensa que é por causa da digital que foi pego. Então, essas pessoas é que deixam esse mundo caótico, né? Por isso, mesmo que isso pareça certo para mim, Mas eu tenho que pensar com a Bíblia. É porque eu não gosto de pensar. Mas se eu tiver uma separação exata, A sabedoria de Deus é muito maior do que a minha própria sabedoria. Mas porque é complicado, é difícil, As pessoas utilizam o seu método, entendem? Então, independente de quem seja, Independente de quem seja que esteja aqui de manhã, nessa manhã, Independente de que pensamento você tem, Se você seguir a palavra de Deus exatamente como ela é, Com certeza, Deus vai trabalhar vividamente. Mas se você seguir com o seu pensamento, Você vai fracassar. Porque parece que esse caminho é mais fácil, Mais perto, que você segue esse pensamento. Jesus falou para o cego de nascença de João, capítulo 9. Ah, vai lá, bate no tanque de Siloé. Ah, se eu já estivesse enxergando e mandasse eu lavar, Ia ser mais fácil. Mas se eu caí no meio do caminho? Então, se ele cai na água, É mais difícil ele não saber por que caminho ele vai sair. Então, ele vai morrer. Então, em João, capítulo 11, Lázaro, ele está morto, está fedendo. Não, ele está vivo. Então, isso é difícil de acreditar, né? Então, em Êxodo, capítulo 12, Nesse mundo onde Satanás está trabalhando, Então, todos estão sendo presos por Satanás Estão trabalhando como escravo. Então, Deus quer tirar o povo de Israel dali E quer transformar no povo de Deus. Depois que eu recebi a salvação, Sabe o que eu agradeço em Deus? O Coral Grácias, quando começou, Eu já falei frequentemente, né? Naquele tempo tinha o trio de cordas que se separou. Então, três pessoas foi difícil de segurar. Imagina, como a gente vai segurar 200, 300 pessoas do coral, 200, 100 pessoas do coral, né? E eu orei diante de Deus. E naquele tempo eu pensei o quê? Se o nosso coral cantar por Deus, Deus vai segurar esse coral, E esse coral vai se tornar o melhor coral do mundo. Desde então, sempre que o coral acaba de cantar, Eu prego a palavra. Às vezes, Alguns locais falam que não pode pregar. Teve um local ano passado Que a gente falou que era um evento evangélico, Só porque é religioso. Só porque a gente acredita em Deus, é religião? Não. Então, se a gente está fazendo um evento assim... Então, aí eles deixaram, no final, a gente fazer o evento. As pessoas, Elas não querem. Elas pensam que todos os cânticos são culto religioso, né? Mas, A gente continuamente pregou a palavra fazendo o coral. E o coral... E Deus tornou o coral no melhor coral do mundo. E continuamente vai ser assim daqui pra frente. Então, quando eu orei em Deus, Ele escutou a minha oração. Aí eu comecei a fazer a palestra De educação emocional. Então, a palestra de inteligência emocional, Eu também nem tinha imaginado. No começo, Quando eu coloquei, Eu publiquei aquele livro Do Segredo pelos Pecados, E como nasceu de novo, Eu pensei, Quem é que vai ler esse livro? Eu não sou nada. Mas, Eu vi Deus me ajudando em todas as coisas. Em João capítulo 4, A mulher samaritana, Enfermável há 38 anos, Ou a mulher surpreendida em adultério, Ou, se não, O cego de nascença, Ou, Em João também, Capítulo 11, Também fala sobre Lázaro morto, Todas essas pessoas. Então, O que que Satanás está fazendo aqui agora? Ele coloca medo em você, Escutando, Satanás tem medo Que você, Escutando a pregação do pastor Oxupar, Que você vai criar fé. Ah, Eu só, De qualquer jeito, Eu só vou para o culto, No domingo, Só dizimar, Ah, Só não cair muito no pecado, Só um pouco, Não tem problema. Então, Satanás quer que você viva, Dessa forma. Então, Você acaba nem sendo isso, Nem aquilo, Então, A vida espiritual, Acaba se tornando difícil. E também, Se você, Tiver, A fé exata, Independente do problema, Que você se depare, Deus, Ele quer que você, Ele quer se tornar, Na sua cabeça. E assim, A gente pode ver, Deus trabalhando, Exatamente pela sua promessa. E quando eu vejo, A minha vida, Ontem, O meu filho, Ele falou que ia, Ele ia de carro, E depois da, Da, Reunião de pastores, Ele ia para casa, E aí, Eu liguei para o meu filho, Eu liguei para os meus netos, Na igreja de Rambat, Tem muitas crianças, Que são mais bonitas, Do que o meu filho, Tem muitas, Muitas crianças, Que são mais inteligentes, Que meu neto, Na igreja de Rambat, Na igreja de Gangna, Mais ainda, Na igreja de Yangchon, Também, Mas, Eu não quero, Ficar, Conversando com eles, No iPad, Eu quero conversar, Com os meus netos, Eu não sei vocês, Mas, Eu sou assim, Isso é filho, Isso é neto, A Sonião, Diz que ela toca piano, Por que que eu toca? Eu perguntei, Ela, Ela vai, E toca para as, Para as, Para as vovós dos asilos, Aí, A minha, Eu falei para a minha, Minha filha falou para ela, Você toca piano para o vovô, E ela toca, Ela toca bem, Porque é igual a tia dela, O Sonir, Ele fica conversando, E de repente, Chama a tia de, Batata doce, Porque é uma palavra parecida, Mas a tia gosta mesmo assim, E quando eu vi hoje de manhã, Eu vi pela internet, Ela, Ela colocou, Mandaram foto, Dela, Tocando piano no asilo, É muito bom hoje em dia, Porque tem essas máquinas, E o, O meu filho comprou um negócio, Que parece que a gente está conversando do lado, Né? Eu nem dei dinheiro para ele, Eu não estou fazendo nada assim, Né? Mas o coração do ser humano é assim, Então, Vocês podem viver a sua vida, Mas você fala que está vivendo, Sem olhar para o seu neto, Então, Você não sabe aí, Do sabor da vida, Então, O que eu aprendi, Olhando para a Bíblia, Quando você, Vê vagamente a Bíblia, Não existe algo melhor do que isso, E quando você acredita nisso, Independente do que você se encontrar e deparar, Deus vai ajudar e vai abençoar, Tem muitas dificuldades, Tem muitas pessoas que perseguem, Mas porque Deus está me segurando e me guardando, Meu filho, eu, minha filha, meus netos, Eu posso ver ele protegendo todos nós, Principalmente o que eu agradeço, O meu neto, o Kassula, O Sonir, Ele parece um porquinho, Por isso, Quando a gente faz o VIP, A gente fala que ele é o porco principal, Porque ele parece um porquinho mesmo, Mas mesmo assim, A gente o ama, Tem um coração ali dentro, Porque Deus lhes ama muito, Ele não quer lhes largar no mundo para viver, Ele quer te colocar dentro do plano e da vontade de Deus, Vocês estão sentados aqui hoje na igreja, Então, vocês têm que agradecer a Deus, Não só o corpo, Mas o coração também, Esteja aqui dentro, Entendem? O coração também esteja aqui dentro, Porque quando o meu coração e o seu se conectar, Com o coração conectado, Eu vou dar paz, Eu vou dar esperança, Eu vou dar saúde, Vou dar felicidade, Vou dar bênção, Vou dar alegria e diversão, Deus quer fazer isso, Por isso, Deus quer fazer esse tipo de trabalho, Por isso, Deus não podia ver o povo de Israel no Egito, Deus queria tirar o povo de Israel do Egito, Enquanto o povo de Israel estava no Egito, Ah, come bem, vive bem, Se tratar assim, Quem é que vai querer sair do Egito? Então, quando nasceu o filho, Joga lá no tanque, Lá no... Lá no rio Nilo, Então, Deus fez eles terem esse sofrimento, E Deus queria tirar o povo de Israel através de Moisés, Mas Moisés não queria ir, Quem sou eu para ir para diante de Faraó? Tinha muitos motivos e desculpas, Mas Deus explicou para Moisés, Falou, falou e Moisés foi, E quando ele foi, O Faraó estava mandando o povo de Israel fazer tijolos para construir casa, E deu o coração difícil para o povo de Israel, Fazendo eles quererem sair dali, Então, o método é deles saírem dali, Não pelo método deles, Mas no método de Deus, Então, mandou ele colocar o sangue do cordeiro, E quem não tem cordeiro, vai para a casa de quem tem, E assim, aquele povo saiu do Egito, E mesmo saindo, eles foram para o deserto, Sem a coluna de fogo, Sem... Deus fez eles não poderem viver sem o... Sem o maná de Deus, Então, tem dificuldade, tem problema para as pessoas, Mas as pessoas que têm fé, Mesmo tendo dificuldade, doença, Mas elas podem viver pela graça de Deus, Então, o Satanás, ele... Parece que a gente está tendo prejuízo se acreditar em Deus, Parece que a gente está falindo, está fracassando, Então, é assim que Satanás nos encana, Então, a gente parece que vagamente está fracassando, né, assim, Mas, na verdade, se a gente seguir a voz de Satanás, A gente vai fracassar de vez, Eu tinha um amigo, Um dia, Ele falou para mim, Ô, pastor Oxuparque, Eu queria me encontrar contigo, Será que eu vou aí uma vez? Tá, eu vou para o centro de retiro de Tedok, Então, vem, a gente se encontra, Tá bom. Então, esse meu amigo, Ele tinha uma causa, E ele falou, Senhor Parque, Você tem muitos amigos, né, Você vive em Seul, Então, você não pode arranjar um advogado para mim? Então, porque ele achou no começo um advogado errado, Então, ele acabou achando dificuldades, E aí, eu falei para ele, Eu tenho esse meu amigo, É, o par, É, o advogado Parque, Ia ser bom se você o ajudasse, né, Eu falei para ele, E aí, eu os apresentei, E esse meu amigo, Ele ficou tão agradecido, Ele ficou tão agradecido, que ele veio para a igreja de Songsa, né, Que ele ficou agradecido, Eu não sei como acabou o julgamento, Mas o ancião veio para mim, E falou que deu tudo certo, Ele falou que foi resolvido tudo bem, Aí, eu fiquei muito agradecido, Aí, esse meu amigo falou o quê? Ô, pastor Parque, Já que você está em Seul, Você conhece advogados bons, né, É bom, né, Mas não só isso, Quando eu escutei a história dele, Ele passou por muitas dificuldades, né, Mas, Esse problema, Eu, parecia que eu, Eu tirei essa carga, né, Assim, eu fiquei tão feliz, É bom encontrar um bom advogado, Às vezes, né, E eu também fico muito grata, Porque ele trabalhou, O advogado, ele trabalhou assim, De uma forma, assim, muito zelosa, né, Então, só de advogar uma vez, Você já fica agradecido para com essa pessoa, Mas, se eu tiver Jesus como meu advogado, Para minha vida inteira, Independente do problema que eu me deparar, Ele vai poder me ajudar dessa forma, né, Então, por mais de 50 anos, Mesmo passando por tanta dificuldade, Problema, Jesus Cristo nunca me deixou na mão, Ele sempre me conduziu, De uma forma abençoada, É tão bom ter um bom advogado assim, Não é? Mas, porque vocês, Não tem uma relação exata com Jesus, Então, vocês só o cumprimentam, E vão embora, E aí, tem aquele teste, Ó, eu vou destruir esse mundo com a água, Ele fala, A pessoa que acredita no seu pensamento, Não entrou na arca, Mas, os oito, Da família de Noé, Acreditaram na palavra de Jesus, E no final, Somente que acreditam na palavra de Jesus, Que pode sobreviver, Mas, hoje em dia, Porque o nosso coração é arrogante, Ah, não tem problema, Se eu viver conforme o meu pensamento, E assim, Pouco a pouco, Partindo de Deus, Flui pela carne, Para Deus salvar o povo de Israel, Do Egito, Então, Moisés foi até o Egito, E depois, O faraó não queria deixar eles irem embora, Aí, o povo de Israel, Ah, deixa, eu não quero ir, Deixa, a gente vai viver assim mesmo, E depois que saiu, Aí, teve sede, Aí, reclamou que estava com fome, Com sede, Aí, sempre reclamava de alguma coisa, Se a gente vê de uma forma, São iguaizinhos, Os irmãos da igreja, De Kangnam, Então, a cada momento que aconteceu isso, A pessoa que recebe, Tem pessoas que receberam bênçãos, Pessoas que receberam maldição, Os dez, Os doze, Os dez espias, Que foram espiar a terra de Kanaan, Receberam maldição, Algumas pessoas receberam maldição, Por quê? Porque, Não viveram pela fé, E morreram, Então, Agora, O único que nos ama, O único que deseja o bem por nós, É Jesus Cristo, Então, Quando eles, O povo de Israel, Queria sair do Egito, No final, Quem ganhou? Deus, né? Então, Quando parecia que o Egito, Já tinha fracassado, Então, Eles deixaram o povo de Israel sair, Então, Tem as pessoas que fluem pela carne, Então, O Deus que nos ama de verdade, Por nós, Ele quer nos abençoar em todas as coisas, Por isso, Nós recebemos a salvação e o perdão dos pecados, E se a gente viver somente seguindo a Jesus Cristo, Sabe o que acontece? Mas quando nós seguimos o nosso pensamento, Não podemos seguir a Deus, Então, Mesmo o povo de Israel, Saindo do Egito, Então, O Acã, Os dez espias, Eles receberam maldição, Hoje também, Não vamos ser enganados por Satanás, Vamos pensar na palavra, Meditar na palavra, Se eu seguir, O pensamento, Insensato da carne, Não fiquem parados nesse pensamento, Mas se eu tiver fé em Deus, Vocês não vão salvar somente a sua família, Mas, Mesmo na dificuldade, Deus vai lhes abençoar, Mas, Se vocês forem enganados por Satanás, E seguirem o seu pensamento, Vocês somente poderão ter dificuldade, Amados irmãos e irmãs, Vamos depositar nossa vida na mão de Deus, Não vamos seguir o nosso julgamento certo, Mas vamos acreditar em Deus, Mais do que o meu pensamento, Se eu acreditar na palavra de Deus, Então, Eu vou me tornar um povo, Que vai ser abençoado por Deus, Sua família, Seus filhos, Deus quer lhes dar muita bênção, Quer conceder sua graça e misericórdia, Até aqui,